E o Ronald D.D. agora, o Ronald D.D. já está tendo três tambores, ó. É, não quero te desanimar não, cara. Acabou que tem, e daí falou pra mim sair fora de baixo, e comprar um complexo ou uma coisa assim. E nos aparelhos aí que você coloca aí... E é apertar o valor. Eu não quero te contar o valor, se eu não quero te ajudar... Aí eu tenho um maker com wi-fi... Eu não tenho, mas eu não me perco. Eu não tenho final do gol, eu tenho... Tchau, tchau.